Quando a noite vai chegando na cidade No meu peito se aconchega uma saudade Quem machucando faz lembrar-me de onde vim Feito um filme na memória, algo assim Fico assistindo o que está longe de mim Minha terra me guardava num abraço Sol a sol pelo sertão sem ter cansaço E a noitinha comida quente na mesa Fala pessoal que segue o canal Binho Belmiro Estamos aí hoje para mais um vídeo E dessa vez pessoal, um vídeo aqui na Vila Aconchego Azul É aqui no Espírito Santo, esse local maravilhoso É um local muito bom, vocês vão poder conferir Não vai ser só pelas minhas palavras, mas vocês vão ver aí E se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha Deixa o like aí, deixa seu comentário e sua inscrição no nosso canal E gostou desse local? Aqui é um local de casa de temporada Se você quiser vir, vem com família, com amiga, com namorada Com quem quiser O link do pessoal está aqui na descrição Vamos começar a mostrar agora para vocês Esse lugar maravilhoso Fica até o final que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos começar a mostrar aqui Bom pessoal, aqui é a BR O Vila Aconchego Azul fica aqui próximo à BR Uma BR muito tranquila, pouco movimento Realmente demora para passar um carro E olha que maravilha de lugar Vila Aconchego Azul, casas de aluguel Aqui tem um contato deles Para quem já quiser anotar aí A gente vai estar o link na descrição também E aqui é a entrada Vila Aconchego Azul, casas de aluguel Aqui tem três casas Onde a pessoa aluga aí Você aluga aí por temporada Como você preferir Passa um dia, passa dois Isso aqui não é uma pousada É uma casa de aluguel mesmo Com todas as comodidades aí de uma casa E vocês vão ver pessoal Fica até o final do vídeo E vocês vão ver como essas casas por dentro Que maravilha de lugar Um lugar abençoado aí Muito, muito, muito bonito Então aqui a gente começa aqui Na entrada a gente começa a ver Os quadros aqui Decoração Aqui é Vila Aconchego Azul Então tem uma pegada bem azul Como vocês podem ver Ali é a casa 1 A casa 1 é aqui E pessoal Um pessoal lá do Rio de Janeiro Já alugou essa casa aí Por um ano inteiro Vocês veem como que é bom alugar aqui Então aqui Eles alugaram pelo ano inteiro Mas tem as outras duas casas Que fica à disposição aí A gente vai estar mostrando elas Para vocês, né E aqui, ó É como eu falei aqui Esses quadros aqui Bem bonitos, né Pintura, né Estilo se fosse uma janela Assim, ó Azul, rosa E azul também Por baixo aqui tem umas flores, né Que deixa tudo aí Muito bonito Flores aqui nesse tronco de madeira Olha só os detalhes Dessa pintura aqui Dessa tela de pintura Muito bonito, ó Hanna Agosto de 2022 Tati Tá escrito aí, né Ana Lúcia Fontes Andréia Olha que maravilha Os quadros aqui E essa aqui é a frente, pessoal, né Tem muita coisa boa aqui, ó Essa aqui é a frente, ó Família, sonho, gratidão Uma casa Isso aqui, pessoal Isso aqui é uma fazenda antiga, né Muito antiga E elas vieram aqui, né Isso aqui tinha uma casa velha E elas falaram assim Ana Lúcia, né A cunhada dela Que tá nos recebendo aqui hoje Falaram assim Ah, o que a gente vai fazer? Ou Ou a casa vai pro chão, né Que Tava muito feio Ou Ou vai virar Ou a gente vai reformar E vai fazer disso Um lugar especial Um lugar rústico Um lugar maravilhoso E foi a segunda opção Que elas escolheram, ó E hoje Hoje virou essa Essa maravilha aqui Que a gente vai A gente vai tá mostrando Por dentro também Vai tá mostrando Como que é aqui, ó Olha que maravilha Aqui tem as flores, né Lá, pessoal Tem um lugar rústico ali Que vocês Daqui a pouco A gente chega ali E vamos mostrar pra vocês, ó Mas aqui tem as flores, ó Decoração Bicicletinha aí, ó Que lindo Olha que coisa maravilhosa, né Muito lindo Então aqui tem Muita decoração antiga Mas muita decoração também Flores, né Suculenta Olha que lugar bonito, ó Muito A gente já chega lá, pessoal Um lugar rústico Ó Aqui tem bastante flores, ó Alguns modelos, né De suculenta Outras coisas aí, ó Plaquinhas, né Que Deixa tudo muito bonito também, ó Alegria Inspire Vida Olha que legal Muita plaquinha bacana aqui, ó Olha que benção, pessoal Bem bacana Maravilha, olha Então Isso aqui Fica aqui na Vila Aconchego Azul Tudo muito bem decorado Muito bonito, né Ali a casa ali Agora a gente vai lá, pessoal É A gente vai lá mostrar aquela parte pra vocês Que vocês vão ver Que lugar maravilhoso Bom, pessoal E a gente chegando aqui Nessa outra área, né A gente tem um lugar Muito especial Pra ali a gente tem uns balanços Tem algumas outras coisinhas A floresta aqui É muito grande A área da fazenda aqui É muito grande, né Esse local Mas aqui a gente tem Olha só, pessoal Tudo é muito bem pensado É uma coisa aí É uma mistura de rusco Com conforto, né Com conforto Tudo ali As camas são tudo Confortáveis Padrão, né Mas É uma pegada aí Bem rusca Olha aí Isso aí foi feito Coração aí No dia dos namorados Né Foi feito Vila Aconchego Azul Pra poder tirar uma foto E aqui tem um Aqui tem uma Aqui tem uma área Toda É Rústica, né Vocês podem ver Até o Até o teto aqui É de esteira Né Olha que legal, pessoal Ó As cadeiras aqui, né Tudo muito rústico, ó Olha que bacana Cadeira aqui, rústico A mesinha ali Bem bacana também É uma carroça de boi Aqueles carros de boi antigos Aí tirou uma roda Acho que perdeu uma roda, né Tava velha E virou uma mesa, ó Olha que legal Olha que coisa linda Ali tem as casinhas A gente já chega ali Mas aqui, ó A zâmpada Amarelinha A zâmpada bem bonita, né E aqui, ó Tem uma churrasqueirazinha O pessoal fazia um churrasco aí Uma mesa, né Uma mesa aqui De madeira O que deixa aí Bem bacana também E, ó Um lugar aqui Todo rústico, pessoal Né Pra quem gosta aí, né Quem gosta de Reviver momentos, né Quem gosta dessa 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 pegada mais rústica Mesmo aqui É um excelente lugar, né Aqui em Aracê, né Aqui em Pedra Azul Né No Espírito Santo As cadeiras aqui, ó Um lugar realmente excelente Misturando aí Conforto com Com a vida antiga, né Uma coisa muito bonita Olha só que Que mesa linda, ó Aquelas carroças de boi antiga Que foi muito usada Uma carroça aqui da fazenda mesmo Né De muitos anos atrás E E que virou aí, ó Hoje uma mesa, né Que a gente pode ter a oportunidade aí De poder Fazer um almoço De poder fazer uma coisa aí Nessa mesa aí Bonita aqui, né Agora a gente vai mostrar, ó Olha só pra vocês ver As cadeiras Tudo muito Tudo muito bem decorado Tudo bem rústico Vou mostrar agora Ali os As casinhas ali agora, né Vamos lá agora Pra mostrar pra vocês Bom, pessoal E depois dessa área rústica Aqui como vocês viram, né É um lugar maravilhoso aí Essa carroça de boi antiga, né Que virou aí Uma mesa, né Realmente uma experiência Muito boa Depois disso aqui A gente tem aqui, ó A entrada das casinhas Aqui, ó A gente tem duas aqui, né Uma lá, a outra cá E cada uma com um modelo Diferente da outra Vou mostrar pra vocês agora, ó Olha só E tudo com decoração rústica, ó Olha que lindo, pessoal Olha que experiência, né Realmente O pessoal que Se preocupa muito Com a experiência, ó Do Vila Aconchego Azul Olha que legal, ó Aqui, ó Olha esse criado aqui Que tem aqui, ó Coisa bem antiga, assim Não é aquela coisa Ah, velho Não, é uma pegada antiga, né Uma pegada Que ficou muito bonito Ó, o quarto, ó Hum, estão vendo, ó A porta aqui, ó Deitada azul E olha E é um lugar excelente, pessoal Não Tem uma outra cama aqui, ó Hum Olha só que legal, ó Tudo rústico, ó Um lugar excelente, né A gente ali no espelho É um banheiro aqui, ó E o teto também, ó Todo madeirado, né Até os azulejos, assim De uma cor mais madeirada, ó E olha que legal A casinha número 1 aqui E pessoal Eles estão aí É no Arbim Né Estão aí no Booking Estão em várias Formas aí A gente vai estar deixando O link na descrição Pessoal aqui, ó Se você quiser Viver essa experiência aqui, ó Né Trazer a família aí Um aluguel por temporada Aí viver essa experiência, ó Você pode entrar em contato Com eles aí, ó E olha que legal Mesinha, né Lugar bem bacana, ó Muito, realmente, ó Muito bonito, ó Aquelas janelinhas A janelinha é de vista pro quarto Ó Olha que legal, pessoal Realmente um lugar muito bom A decoração, né Aí, ó Coisa antiga Que eu nem sei o que é Mas, ó Um lugar realmente muito legal O chalé O primeiro chalé não A primeira casa, né Isso aqui é uma casa Com cozinha, né Com sala aqui, né Televisão Tem a televisão A única coisa Uma coisa mais atual É televisão Tem geladeira Tem as comodidades e tudo Mas em uma pegada mais rústica, né Que deixa aí tudo muito bonito, ó Olha só o teto Até a luz aqui Não vai estar focando muito Mas uma luz mais Uma cor mais quente, né Que deixa aí tudo muito bonito Aqui, ó A gente já Essa aqui é a visão Da saída Das casinhas, ó Uma mesinha, né Aqui passa BR Mas é uma BR Não é uma BR movimentada Tranquilo, né Uma rodovia Muito tranquila O tempo que a gente está aqui A gente ainda Não passou nenhum carro aqui E aqui tem as flores, ó Aqui tem as outras flores A gente já, já, já busca Já vai na outra casa ali Pra vocês Verem como que é, ó Aqui tem as outras flores, ó Olha que legal, pessoal Muito bacana E aqui, olhando de frente, ó Né De frente das entradas da casa aqui Ali onde a gente estava Agora a gente vai conhecer Essa segunda aqui, ó É um local lá Como vocês viram Maravilhoso Vem aqui tudo muito Olha só Olha Espera aí que a gente volta aqui, pessoal As mulheres ali que gostam de flor Né Vamos ver como é que é esse lugar Maravilhoso aqui, ó O pallet Olha só Decoração em pallet Virou tudo flor, né Olha que bacana E essa aqui É a outra casa aqui, ó É uma outra casa que tem aqui, ó Olha que legal Tem uma mesinha aqui fora É tudo 50 metros quadrados, pessoal Né Tudo a mesma medida 50 metros quadrados Mas cada uma, né Em um formato diferente, ó Cada um em um formato diferente Que deixa melhor, né Você pode ver aí As fotos através do site deles aí Através do nosso vídeo também A gente mostrando Você pode aí escolher Qual que você quer, né Então É um lugar muito Realmente muito bacana E Inclusive, ó Original Isso aqui, né Isso aqui é da casa antiga Daquela fazenda antiga Que tinha aqui Há muitos anos atrás, né Esse aí Eles fizeram preservar O original Como vocês podem ver Cortou ali Ali pra cima Já tá Tudo novo Mas, ó O original Ainda foi preservado E como vocês podem ver Essa aqui é um pouco diferente, né Tem uma mesinha Aqui fora, né Aqui dentro A gente já entra Já na cozinha, ó Um modelo diferente Que é aquela outra Mas vai a gosto, né Vai a gosto da pessoa É o que a pessoa achar melhor O que você achar melhor Você tem aqui É uma diversidade, ó Ó, tudo bem rosto Com a mesa posta Bem bonita Olha que legal, pessoal Aqui tem uma salinha, ó Olha que sala bonita Olha que coisinha linda, pessoal Muito, realmente Muito bonita, ó Muito legal Um quadro aqui, ó A luz aqui Uma iluminação Olha eu aqui, ó Gravando pra vocês aqui Uma iluminação É mais quente, né O que deixa aí Mais rústico também, né Acaba deixando mais rústico Então, ó Muito legal a salinha aqui E essa aqui, pessoal Essa segunda casinha Ela tem dois quartos Como vocês viram A outra tem um quarto Um quarto grande, né Com cama de casal Cama de solteira Essas tem dois quartos, ó Olha que legal Essa aqui é uma cama de casal Ó Vamos ver a janelinha aqui Desse quarto, ó Como que é aqui, ó Olha que bacana, ó Um lugar muito bonito, né Um lugar realmente tranquilo Com flor na janela Olha que lindo E aqui, ó Como eu falei Um BR tranquilo Desde que a gente tá aqui Ainda não passou um carro Dentro de uns 30 minutos aí E, ó Essa aqui é a segunda casinha aqui, ó Uma cozinha aí Bem bonitinha Olha que legal Muito legal, pessoal Ó A gente tá aqui agora No segundo quarto aqui, ó Olha que bacana Numa porta, ó Como cabeceira da cama Um quadro E aqui, ó Como eu falei, ó O teto todo rústico Ela agora passou um carro É A parede aqui, ó É A parede é original, né Olha só que legal, pessoal Parede original da fazenda De muitos anos atrás E você vai ter esse aí O conforto misturado com Com as coisas antigas As coisas rústicas, né Que deixa tudo muito Muito bom, né Olha só Olha que legal aqui, ó Muito bom aqui, pessoal Ó Olha que legal A vista da janela aqui, ó Com flores, ó Se acordar Você tá aqui Você acorda Você tem essa vista, né Realmente um lugar excelente, né Muito bom Vocês viram lá A área externa ali Como que é E essa aqui A área interna, né Você vindo aqui Você vai poder ter oportunidade Trazer sua esposa Sua namorada Sua família, né Tem aí Fogão, né Todo tipo de Panela que você vai precisar Prato, tudo Micro-ondas Mistelha Geladeira O que não vai ter aí É realmente um café da manhã Mas aqui tem muito, pessoal A redondeza aqui Nós estamos 5km da Pedra Azul Tem muito lugar É Muito local, né Muito local Restaurante Cafeteria Aqui é um lugar realmente Muito turístico Do Espírito Santo Tem tudo isso aí E aqui E aqui agora a gente vai sair Vamos mostrar pra vocês Essa outra parte aqui, ó Né Do lado aqui A gente saindo da casa aqui, ó Seja bem-vindo Essa é a casa 3 Né Ó A gente tá passando aqui E aqui vamos passando do lado, ó Olha que imagem bonita, ó A gente tava aí Na janela dos quartos aqui, né Olha que legal, ó Ó Os vasos com flores aqui, né Tudo Bem decorado, ó Olha que legal, ó Muito legal Na janela que a gente tava aqui, ó E aqui uma graminha Bem cortadinha, pessoal Né O que deixa tudo aí Muito bonito, ó E aqui a gente Estão mostrando pra vocês, ó Muito lindo, realmente, ó É azul, né Vila Aconchego Azul Então tem uma pegada mais azul E uma pegada muito rústica também, né Que é onde a gente Começou o nosso vídeo Né Um lugar Realmente muito bacana, ó A frente aqui Que a gente já mostrou pra vocês Esses quadros Lindos Aqui, né Olha que legal Decoraçãozinha Muito, 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 muito legal, ó Olha de lado aqui Pra vocês verem, ó Olha que coisa linda Vê se não é um lugar Pra passar Passar um final de semana Passar uma semana Uma semana, né Uma temporada Com sua família Com seus amigos, né Que seja um lugar tranquilo, né Se você quiser uma balada For pra uma pessoa mais agitada Tem, mas Não aqui, né Aqui Você vai pra Pedra Azul Pra cidade próxima Você consegue Mas aqui É um lugar bem tranquilo, né Realmente de tranquilidade Respirar um ar puro, né Tem uma fogueira de chão ali Tem um lugar Vamos olhar pro lado de lá agora Porque a gente vai mostrar agora A outra parte ali pra vocês Aí pessoal Seguindo aqui também Tem muita coisa Tem um pomar ali, ó Tem balanço lá, ó Em flores Olha que coisa linda Tem um pomar, né A fazenda aqui é muito grande, né A área aqui É bem grande, né Lá atrás foi construído um condomínio Mas vocês podem ver aqui, ó Tem um pomar Você pode colher aí Uma laranja Um limão Fazer um suco Bacana aí Ó Chega a perder, ó No chão ali Cheio E aqui tem essa outra área, ó Com muita É flor também Com muita É decoração E olha que coisa linda, ó Chegando aqui perto Pra vocês verem, ó Na Vila Conchega Azul Olha que coisa linda Bem florido Né Olha que lindo Rosa, ó Muita rosa aqui, ó Muita flor rosa Olha que maravilha Pessoal As mulheres aí, né Homem também gosta, né Mas mulheres gostam mais Aí das flores E olha que coisa linda Que ficou essas flores aqui, ó Muito, muito lindo Como eu falei O pomar Cheio, né Você fica ali É uma temporada na casa ali Você pega Já faz um suco ali Direto da fonte Olha que maravilha E aqui tem um outro local Ali tem um lugar Local comum também Alguns puffs E aqui tem um outro local Comum também É Que é Uma fogueira de chão Lareira de chão, né Que o pessoal chama Ó Né Aqui faz bastante frio Beira de mata Assim Pode ter certeza Que faz bastante frio Aí aqui, ó Coloca acender aí Vai assando um marshmallow aí Vai conversando Tocando um violão Em volta do Em volta da fogueira aí, ó Né Os banquinhos aqui, né Tem todos os banquinhos aqui Pra poder É Acomodar, né O pessoal que Que vem aqui E Aqui realmente Um lugar muito bacana Olha que legal, ó As mesinhas aqui, né Ó Muito, muito lindo Lá onde fica as casinhas São três Né Como eu falei Uma tá alugada aí Pelo pessoal Lá do Rio de Janeiro, né Vocês podem ver Gostaram bastante Que alugar a casa aí Pra um ano E olha que bacana Que é aqui, ó Um lugar realmente excelente Excelente, excelente mesmo, né Você pode ter oportunidade Passando por aqui Entra em contato com eles, né Ali tem uma lagoa, ó Vocês viram como as casas lá São bem rústicas, né Bem legal E ó Olha que maravilha, ó Muito bonito aqui, pessoal Muito bonito, ó Algum pé aí Parece pé de goiaba, né Tá novinho ainda Mas olha só que beleza, ó Olha só que natureza Que tono Que tom de cor, né Entonação de cores Um lugar realmente Muito bom Tem um pomar ali Uma graminha Como a gente já mostrou Pra lá na casa Lá pra vocês As casinhas lá Realmente um lugar excelente, ó Aí, ó Fluta aí Onde eu falei aqui, ó Tá perdendo no pé, ó Muita fartura Graças a Deus Um lugar muito bom, ó Ali as casinhas E aqui a Vila Aconchega Azul Aqui em Domingos Martins Aracê Pedra Azul No Espírito Santo Bom, pessoal E é daqui que a gente faz A finalização de mais esse vídeo, né Somente agradecer A cada um que ficou até aqui A Ana Lúcia Que recebeu a gente aqui Tem um vídeo lá no canal Do Mineiro Capixaba Que é meu pai Aqui, né Então, pessoal Muito obrigado A cada um de vocês, viu Deixa o seu like Deixa o seu curtido Deixa o seu comentário E se inscreve no nosso canal Pra ajudar a gente cada vez mais E, ó Muito obrigado E você gostou daqui Essa região aqui De Domingos Martins De Venda Nova Do Imigrante Aracê Aqui fica 5 quilômetros De Pedra Azul Pertinho Muito restaurante Muito café Muita coisa boa Muita coisa bonita O link do pessoal Tá aí na descrição Tá? Contatos pra eles aí, ó O lugar aqui Passou uma temporada aqui Que você vai gostar demais Como vocês viram Comodidade Muito boa Então Muito obrigado A cada um que ficou até aqui Um abraço E até o próximo vídeo Valeu, pessoal Quando a noite vai chegando na cidade O meu peito se aconchega Uma saudade E machucando faz lembrar-me de onde vim Feito um filme na memória Algo assim Fico assistindo o que está longe de mim Minha terra me guardava num abraço Sol a sol pelo sertão sem ter cansaço E a noitinha comida quente na mesa O científico assistindo o que estáім Fico assistindo o que estárompo Sabe Só nem Que eu acho Estes